Muito bem, e aí galera? Vamos de Buiz Simulator 18, lançamento aqui no canal, esse jogo que é bonito demais, jogo bonito, vamos lá então. Bom, já escolhi o meu avatar aqui no jogo, agora a gente vai entrar no buzão galera, essa aí é a minha instrutora e ela vai me dizer o que eu tenho que fazer aí no buzão, vamos lá. Bom, já estou acomodado já no banco do motorista, beleza, vou apertar aqui o F1 para olhar aqui a câmera do lado de fora, né, do ônibus, olha os gráficos galera, muito bacana. Agora vamos acender as luzes, vamos lá aqui, é, aqui, os botões aqui é clicável, dá para você acionar aqui as luzes. Ah, vamos ligar aqui o buzão também, tem que apertar 3 vezes, ah é, agora sim, vamos ligar os faróis, ah é garoto, vamos apertar, vamos fechar a porta agora, apertando o número 1. Bom, aqui eu posso também ajustar o banco do motorista, posso colocar mais atrás. Eu vou desligar essa luz aqui, da cabine, que tá muito chato, vamos apertar o P aqui no teclado e vambora. Galera, eu tô jogando com o volante G27. Oh, antes de esquecer, eu tenho uma pequena surpresa para você, apenas seguirem a rota no GPS. Eu tô aqui no volante G27, eu não coloquei aí na tela para vocês, que eu estou gravando as prensas, então, vai assim mesmo. Galera, deixa o like se você quer série desse jogo, deixa o like para ajudar. Ah, e comenta aí também galera, comenta aí o que vocês estão achando desse jogo, se esse jogo tá bonito, se vocês vão comprar, comenta aí pô, vambora. Galera, vamos seguir aqui no GPS. Galera, esse jogo na Steam tá custando 60 reais, 59 reais. Tá na promoção, né? Bora pegar aqui os passageiros. Ok. Bora pegar a galera aqui. Olha aí os passageiros entrando. Conforme eu vou fazendo tudo certinho, eu vou ganhando pontos. Ok. Tem que dar seta, mano, para sair do ponto. Ah lá, viu, ganhei ponto, esquerda indicada ao sair do ponto. Você acha que você pode fazer o próximo stop no tempo? Estou muito feliz que tantas pessoas se tornaram apenas para esse pequeno test-drive. Galera, os gráficos aqui pra mim tá no Ultra. Mas como ele é lançamento, às vezes dá uma travadinha, galera. Mas não é igual ao Fairbuzz. O Fairbuzz é horrível, né galera? Aquele jogo é horrível, trava demais. Isso aqui não, isso aqui tá de boa, tá tranquilo. Com certeza vai ter mais atualizações. Vai ter muita coisa, né? Eles vão lançar muita coisa ainda. Eles vão corrigir muita coisa aqui nesse jogo. Então, vamos lá. Alameda do Rio. Eu acho que em todas as empresas, quando chega... Quando chega o motorista novo, sempre tem algum estranho. Que ele gritou ali, né? Da empresa ensinando, né? Que ele tem que fazer... Tá bem bacana, velho. Vamos lá. Esse jogo tem um modo multiplayer também, mas eu ainda não sei jogar aí no multiplayer. Não sei como é que é. Eu vou esperar aí a rapaziada comprar pra gente jogar juntos aí, ver como é que é. Então, hoje, galera, vamos aqui na viagem completa. Vamos completar aqui... Esse tutorial aqui, inicial, né? Lembrando da galera que eu sempre fui um apaixonado por ônibus quando eu era moleque. Eu amava, cara... Brinquedo, né? De ônibus, né? Aqueles ônibus de brinquedo. Eu gostava pra caramba. Eu ficava a tarde toda brincando, cara. Eu era fã de ônibus. Eu sou fã também. Não sou fanático, não. Daqueles que coleciona ônibus. Tem pôster de ônibus. Não, eu gosto, cara. Mas quando eu era criança, eu gostava muito mais. Nosso próximo stop está lá. Oh, desculpa. Estou super emocionado. Tem um cadeirante ali, ó. Vou ter que descer a rampa. Cadeirante. Vamos aqui do lado de fora pra gente olhar legal. Olha lá. A galera vai subindo. Agora que vai complicar esse negócio de dar ticket, de dar passagem. Isso aí vai ficar um pouco chato. Vamos lá. Vamos lá aqui. Felicione um tipo de ticket. É... Agora é o único, né? Só tem uma pessoa. Calma aí. Calma. Deixa eu olhar aqui. Ó. Já estou ficando perdido aqui. Hã... Ah, tá. Ele quer um ticket de dia. Aqui é onde eu vou dar o troco. Vamos lá. De dia. Ele quer um ticket de estudante. Vamos lá. Vamos lá. É... Imprimir. Eu tenho que dar 4,60. Vamos lá. Ah, eu dei um troco a mais. Caraca. Muito burro, mano. Eu tinha que dar 4,60 e dei mais. Tá bom. Estou aprendendo. Claro. Não tem problema. Poderia você baixar a rampa para que eles possam avançar o bus? Muito obrigado. Ter um bus vai fazer isso muito mais fácil para eu voltar novamente. Vocês podem configurar no volante. Depois eu vou fazer isso também para ficar mais prático. Isso está indo bem até agora, não é? Eu acho que nós podemos ir embora agora. O Guido é um bom lugar para um pouco de tempo relaxante. Há áreas boas restantes. Sexta-feira. Quando você pode fazer um barco legal? Sexta-feira. Por favor, deixe o bus. Agora... Ali, ó. Bati no buraco. Perdi ponto. Vou pegar a estrada agora. Cara, eu estou louco para ver esse jogo futuramente. Como é que ele vai estar. Ele já está ótimo, né? Digamos. Já está ótimo. Imagine mais lá para frente, cara. Como é que vai estar esse jogo. Vai estar ótimo, cara. Vai estar show de bola. A galera que está chegando agora, muito obrigado pela companhia de vocês. Já deixou o like. Você quer série desse jogo? Então, mano. Então, mano. É só comentar aí embaixo e se inscrever no canal. Deixar o like. Vambora. A gente vai dar essa volta toda aí. A gente vai lá para a cidade. Então, vambora. Vambora. Levando a galera que toda sexta-feira, oito e meia. Tem comboio aberto aí para todo mundo jogar. Comboio online no Euro Truck Simulator. Você é o meu convidado super especial para estar jogando comigo. Desculpe pela minha voz. Eu estou, sei lá, me sentindo que eu vou ficar resfriado. Comboio. Essa mudança de tempo, né? Desce a gente um pouquinho balançado. Ainda mais quem tem alergia. Aí já era, mano. Olha só que subidinha legal, cara. Gostei. Vamos completar a viagem, galera. Vamos fazer um negócio direito. Tem outros ônibus também aqui. Não tem só essa Mercedes. Tem outro ônibus também. Eu acho que conforme você vai subindo de nível, você vai ganhando pontos. Aí talvez você consiga aí... Destravar outros ônibus. Sei lá. Deve ser isso. Um voltão. Ei. Caraca, é longe, mano. É bom que a gente vá olhando você aí... Que está afim de comprar. Você vai vendo aí, mano. Você vai vendo aí, mano. Se vale a pena. Mas eu acho que esse jogo... No PC mais ou menos... Não rola não, mano. Não roda não. Não roda não. Eu acho que não vai não, cara. No PC mais ou menos... Não vai não. Eu acho que não dá não. Eu tô chegando na cidade. Aí o ponto final ali. Peço desculpa pra vocês. Eu sei que todo mundo gosta de ver o volante G27, mas... Estou gravando aqui as pressas, galera. Então hoje vai sem volante. Na próxima eu coloco. Muito bem. Cheguei no ponto final. Muito bem, cheguei no ponto final. Agora sim, brother. Agora sim. Completei. Ah, essa é a nossa terminal. Todos os passageiros devem desembarkar o ônibus aqui. Depois disso, vamos dirigir para a garagem para parcer o ônibus. Beleza. Bora abrir as portas aqui. Para todo mundo que ainda está em voo, eu quero agradecer por participar nesta drive. Com seu apoio, nós vamos trazer transporte público para o Valle do Seaside. Desculpe, você pode me ajudar a me sair do ônibus de novo? Oh, claro. Você vai ajudar o passageiro na camiseta para sair do ônibus de novo? Ok, o passageiro ali de cadeira de rodas desceu. A rua para a garagem está marcada no GPS. Sim. Vamos lá e chamar um dia. Agora a gente vai para a garagem. Vamos lá. É logo ali na frente. Nós estamos conversando com alguns designers gráficos para criar alguns decals e wraps para customizar nossos buses. Espero que possamos receber algumas submissões de design em breve. Olha lá. Esqueci de desligar a seta, mano. Caramba. Bora levar o ônibus agora para a viagem para a gente finalizar. Aquela olhadinha básica. Tudo está instalado lá. Tudo está instalado lá. Beleza. Chegamos. A entrada o que? A entrada é aqui, né? Não? Não? Não é aqui? Ué? Ah, acerta ali, cara. Vou ter que entrar ali, ó. Vou ter que entrar ali, galera. Estou pensando que é a Eurotruck em que você vai entrando. É aqui, ó. Ae, galera. Cheguei. Agora, vamos desligar aqui as luzes. Vamos desligar agora o busão. Ok. Vamos sair da cabine. Deixe-me apenas coletar minhas coisas. Nós colocamos alguns sistemas em lugar para que você possa começar a planejar as ruas e crescer nosso pequeno projeto. Deixe-me mostrar-te rápido. Ok. Eu escrevi um número de coisas que devemos tentar antes de você voltar na rua. É só para garantir que a infraestrutura está ok e garantir que possamos entregar um sistema de transporte público robusto. A primeira coisa é a primeira. CintiHole quer nos fazer um piloto de noite, só para ver quantas pessoas iriam usar ela. Eles finançarem um bus adicional para vocês em volta. Eu já preparo uma rua para isso e espalho a palavra. Agora, seleciono a passagem nave jurídica contra eles ea-assustín, por exemplo, dir makes9 seisze. Existem uma busca onde vão a porta da linha. Obrigado.